Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil no canal que a gente tem no YouTube e também na nossa página no Facebook trazendo todos os dias notícias do portal Transporta Brasil e também vídeos sobre a vida em movimento vídeos que abordam o transporte de cargas de passageiros, a logística e tudo que move a nossa vida e hoje a gente vai falar de uma novidade que é muito benéfica para a indústria de transportes no Brasil principalmente em relação ao meio ambiente e as emissões, vocês sabem a gente sempre fala aqui no nosso canal a gente acompanha muito o trabalho da Scania com os caminhões a gás, caminhões e ônibus também né a Scania já trabalha com esse tipo de veículo desde 2019 aqui no Brasil, fabrica em São Bernardo do Campo os ônibus e caminhões a gás e já entregou mais de 600 veículos com esse tipo de propulsão o ônibus e o caminhão a gás são importantes para a matriz energética brasileira porque além de não utilizarem os combustíveis que são feitos a partir do petróleo apesar de utilizar o gás natural né que também é um combustível fóssil ele pode ser utilizado, ele pode ser também abastecido com biogás, o biometano que é um gás renovável porque ele pode vir de várias fontes como por exemplo da compostagem e também com a decomposição de matéria orgânica pois bem, falando tudo isso, a gente sabe que o gás é uma realidade no transporte de cargas e passageiros no Brasil e está chegando mais um player, mais um ator nesse cenário que é a Iveco porque essa semana eles participaram de um evento do governo federal justamente para o fomento do biometano e lá eles fizeram a primeira aparição do caminhão a gás brasileiro deles dá uma olhada aí, é um Iveco Highway equipado com um motor Cursor 13 de 13 litros um motor ciclo Otto que já foi feito, que já foi projetado para rodar com gás natural veicular e ou com biometano esse veículo é o primeiro, é a ponta do iceberg da iniciativa de motores a gás da Iveco aqui no Brasil e vamos lembrar que a Iveco já é líder em diversos segmentos de veículos movidos a gás lá na Europa e já vendeu mais de mil veículos movidos a gás aqui na América Latina principalmente para clientes da Argentina e do Chile nos segmentos de extração de petróleo e também na mineração então a notícia é essa está apresentado ao público brasileiro o primeiro caminhão movido a gás da Iveco que é um Highway, que é o cavalo mecânico extra pesado top de linha, com motor Cursor 13 e de acordo com a Iveco, os testes com os principais clientes chave dessa operação já começaram esse ano e eles vão homologar esses veículos para o mercado brasileiro o mais breve possível mas o que importa é que a Iveco está oficialmente no jogo no mercado de caminhões e ônibus movidos a gás aqui no Brasil, veículos pesados movidos a gás aqui no Brasil e vamos lembrar que a Iveco tem capacidade de produção para veículos com cilindros com o GNV, com gás natural veicular que tem uma autonomia relativamente limitada mas também já entregou para clientes na Argentina e no Chile caminhões com cilindros que são abastecidos com o gás liquefeito que faz com que ele tenha ainda mais autonomia e vamos lembrar também que é importante a gente tem visto nos comentários aqui na notícia que a gente publicou no Transporta Brasil sobre essa primeira aparição do caminhão a gás da Iveco pessoal falando aí que é uma bomba ambulante que é um problema sério porque pode explodir não é nada disso galera essa tecnologia já foi feita para suportar o cilindro é feito para suportar a alta pressão do gás ele é feito de aço e Kevlar que é também um material utilizado no meio militar como blindagem e ele não é o kit gás comum que explode por aí de vez em quando aquele kit gás barato que o pessoal faz na oficina meia boca por aí é um produto homologado e com a segurança certificada portanto é um produto que vai poder ser utilizado tranquilamente nas ruas e nas estradas do Brasil vamos acompanhar de perto esse assunto aqui pela Agência Transporta Brasil e você que segue a vida em movimento vai saber as novidades aqui viu muito obrigado a todos vocês que viram o vídeo até aqui olha não se esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito com o nosso trabalho e também de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil valeu demais e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau